É um presente simples, mas é um presente que significa muito para a gente, é dizer que eu aprendi muita coisa contigo e aprendi que o importante dessa vida é a gente valorizar tudo que estamos. É o nosso lado, é por isso que eu quero que mais se pregunte lá. Aceita, aceita, aceita. Aceita, aceita. Olha que só arrancou do Leonardo algo Só arrancou do Leonardo algo que ninguém nunca arrancou Na esquerda, na direita, na direita, mãe Tá fazendo chorada só Essa tá chorando Deixa ela colocar Ele pediu ela em casamento Até que quiser Ele deixou Ele deixou Não, mano Eu não sabia Eu não sabia Obrigada